Entre vaias e aplausos, o presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje uma homenagem na Câmara dos Deputados e declarou que está tudo certo para a filiação dele no Partido Liberal. Na cerimônia, no plenário da Câmara dos Deputados, hoje de manhã, Jair Bolsonaro ouviu gritos de mito e de genocida. Genocida! O presidente recebeu a medalha de mérito. Homenagem criada em 1983, oferecida a pessoas e entidades que prestaram serviços relevantes ao poder legislativo ou ao Brasil. Nesse ano, também foram homenageados o Papa Francisco, o ministro de Relações Exteriores Carlos França, o fotógrafo Sebastião Salgado e o presidente do Superior Tribunal de Justiça Humberto Martins. Durante a cerimônia, a segunda secretária da Câmara, deputada Marília Raiz, do PT de Pernambuco, fez um discurso com críticas a Bolsonaro. Como sabemos, o poder executivo, eleito de maneira majoritária, também deveria se comportar como representante do povo. Mas muitas vezes, esse pretenso povo age antidemocraticamente, quando animado por espírito sectário, taxando como inimigos e excluindo os divergentes da entidade unitária e mítica, da qual julgam fazer parte aqueles que não se encontram dentro de seu cercadinho mental. Apesar de ser obrigatória a comprovação de pelo menos uma dose do imunizante contra a Covid-19 para entrar na casa, a exigência não tem sido aplicada a autoridades. O presidente afirma que não tomou a vacina contra a doença. Hoje, Jair Bolsonaro, ainda sem partido, confirmou que está tudo certo para a filiação dele ao PL na próxima terça-feira. Esta é a primeira vez que o presidente confirma a ida para o Partido Liberal. Antes disso, só havia dito que estava 99% fechado e a assinatura da ficha de filiação dele chegou a ser cancelada por divergências com o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto. Nos últimos meses, Bolsonaro foi disputado pelo PL e pelo PP, os dois partidos que compõem a base de apoio do governo no Congresso. E chegou a estar mais próximo do PP de Ciro Nogueira. Valdemar, que já foi aliado do PT, condenado e preso no Mensalão, assinou que faria de tudo pela filiação do presidente com o objetivo de aumentar a bancada de deputados e senadores no Congresso em 2023, independentemente de quem ganha a eleição para o Planalto. A ideia é saltar dos atuais 43 deputados para pelo menos 65. E agora o...